oi 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 tudo bem tudo bem com você tudo bem nossa eu to sentindo uma energia negativa aqui em você muitas na verdade se você não sabia eu consigo sentir todas as energias negativas e os pensamentos ruins que você tem ficou ficou de cara né mas hoje eu vou tirar elas todas de você e vou concentrar no meu microfone pra gente poder estar cortando todas 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 elas tá preparado? posso começar? vai ser um pouquinho intenso então tá bom vamos lá né só tácourse tudo bem 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 Tchau, 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 tchau. Já tá se sentindo mais leve? Então já deixa aquele like, 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 like. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Nossa, ficou muito pesado. Vamos ver o que tem aqui pra gente cortar. Eu vou estar usando duas tesouras. Eu tô vendo aqui que tem alguma coisa do passado que ainda te atormenta. É verdade. Não precisa se preocupar. Eu já vou cortar. Pronto. Vai embora. Não pera. Tem mais um pouquinho aqui. Agora sim. Você é bastante ansioso, né? Tô vendo aqui que tem uma vozinha na sua cabeça. Que fica o tempo todo ali. Fazendo você se preocupar. Mas eu já vou me livrar dela agora mesmo. Pronto. Pronto. Ela foi embora. Pra sempre. Tô vendo aqui que você tem uma vergonha que você passou há muito tempo atrás. Mas que você ainda lembra antes de dormir. É normal. Todo mundo tem também. Mas eu vou tirar ela. Pra você dormir melhor. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Você ainda tá um pouquinho mal daquele fora que você tomou, né? Eu vou dar um jeito nisso. Não se preocupa. Com a gente não vai ver se pode ver se você faz de que você já estava bem holiday. Que fala que você já não tem que ver se você já estava em cidade. Tivem. 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 Já tá se sentindo melhor? Tem que procurar aqui. Elas estão um pouquinho perdidas. Ah, como que eu não achei essa antes? A da baixa autoestima. Essa vai demorar um pouquinho pra cortar tudo. Vou cortar bem. Muito bem. Você ainda fica remoendo Aquela nota baixa que você tirou Não precisa se preocupar Eu já vou cortar agora mesmo E você vai se sair ótimo nas próximas Eu sei que vai Eu vou até trocar de tesoura agora Eu vou fazer Você teve uma briga feia com o familiar, né? Nesses tempos Acontece Mas agora já tá tudo bem Já tá tudo resolvido Eu vou cortar pra você Agora já tá tudo bem Olha Eu acho que já acabaram todas Mas eu vou dar mais uma procuradinha aqui Pra ver se a gente não acha mais uma Opa Opa Eu não acredito que você fica pensando essas coisas De que você não é bom em nada E não tem nenhuma vocação Todo mundo tem alguma coisinha especial E se você ainda não achou a sua Eu juro que um dia ela vai aparecer Mas agora que eu já cortei ela Você vai achar facinho, facinho Tá se sentindo melhor agora? Tá se sentindo melhor agora? Eu espero que sim E você pode voltar aqui outro dia Se esses pensamentos voltarem Mas não, eles não vão voltar não Beijinho Beijinho E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau